Aê, mulher, aproveita que o carnaval tá chegando Aproveita que a entrada de ano tá aí Aê, novinha, é o bloco da nova geração da putaria no carnaval, entendeu? Oi, 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 oi No ritmo de carnaval, ela só quer gandaia Que é o bloco da putaria, chamar as amigas safadas Vai, desfila pelada, vai, desfila pelada Vai, ganha nota 10 pra se ela tá na minha vara Vai, desfila pelada, vai, desfila pelada Vai, ganha nota 10 pra se ela tá na minha vara Vai, desfila pelada, vai, ganha nota 10 pra se ela tá na minha vara Vai, desfila pelada, vai, desfila pelada Vai, ganha nota 10 pra se ela tá na minha vara Tá de parabéns descendo com a xerêmpa Tá de parabéns jogando a xerêmpa Tá de parabéns dizendo com a xerêmpa Tá de parabéns, jogando a xereca Aê, mulher, aproveita que o carnaval tá chegando Aproveita que a entrada de anos tá aí Aê, novinha, é o bloco da nova geração da putaria no carnaval, entendeu? Aê, funk do momento, se não te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito É o ritmo de carnaval, ela só quer gandaia Que é o bloco da putaria, chamar as amigas safadas Vai, desfila pelada, vai, desfila pelada Vai, ganha nota 10 pra sentar na minha vara Vai, desfila pelada, vai, desfila pelada Vai, ganha nota 10 pra sentar na minha vara Vai, desfila pelada, vai, ganha nota 10 pra sentar na minha vara Vai, desfila pelada, vai, desfila pelada Vai, ganha nota 10 pra sentar na minha vara Aí, menina Jubalifoic, nota 10 Dá nota 10 pra ela, nota 10 pra ela Tá de parabéns, descendo com a Xerêma Tá de parabéns, descendo com a Xerêma Tá de parabéns, jogando a Xerêma Dá nota 10 pra ela, nota 10 pra ela Tá de parabéns, descendo com a Xerêma Tá de parabéns, descendo com a Xerêma Tá de parabéns, jogaram a xereca